Salve galera, beleza? Aqui é o canal X2Games E eu vim aqui também tirar a dúvida de muita gente que não tá conseguindo entrar na conta novamente Sai da conta e não consegue entrar na conta E as vezes se embaraça ali na opção de vincular e desvincular a conta, beleza? Tá aí, tô começando do zero O processo vai ser do zero como você começa um jogo Depois como você vincula, como que você desvincula Como que você pode tá saindo do jogo e regressando ao jogo antigo Na mesma conta, utilizando a conta antiga, beleza? Então tá aí pra você que tem dificuldade de entrar e sair Quando você quer começar um novo jogo ou alterar a conta Esse vídeo é pra você, beleza? Também respondendo um comentário aqui da Elaine Bergami Que ela falou, oi, socorro X2Games, por favor, preciso muito da sua ajuda É que estou jogando a Identify, mas ela limpou o cache do telefone Beleza? Foi lá na definição do telefone e fez uma limpeza lá Se calhar pra aumentar a memória do telefone E apagou algum dado do jogo E o jogo dela não abre O jogo, galera, não abre Então Elaine, eu peço pra você reinstalar Já que você tem certeza que sua conta tá vinculada Ela tá salva Beleza, não há problema Você apaga o jogo E reinstala o jogo novamente, beleza? Pra você que começou o jogo e quer vincular a conta Ou você esqueceu como é que volta na conta antiga Esse vídeo da continuação aí, beleza? Vou dar a continuação do início aqui Como que você faz pra vincular, desvincular a conta Ou como você faz pra sair da conta e voltar pra mesma conta, beleza? Sem perder os dados antigos Quando eu te pedir esse passo aqui de você escrever o nome, galera Não se esqueça de clicar aqui nesse skip tutorial Né? Tutorial aqui, beleza? Pra pular o blá 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 que tem Que é terrível, um blá 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 grande em inglês Você não vai entender porra nenhuma Vamos escolher um nome aqui É obrigatório escrever Lembrando que esse nome, você tem uma opção pra você alterar o nome Mais no futuro, depois, quando você quiser Então vamos lá Só escolher o nome aqui Né? Só pra começar o jogo Clica em cima na assinatura É verdade, clica aqui, galera Pra você que não sabe, clica aqui Escreve o nome, clica aqui, beleza? Vamos ver Beleza, o jogo começou Conforme for a temporada, muda aquele início Esse primeiro passo que tá aqui, galera Tá te pedindo pra você vincular a sua conta Né? Você tem a opção de vincular Muitas das vezes a pessoa não quer vincular Aqui é vincular e não vincular Vincular depois e vincular agora Muitas pessoas querem ver o jogo primeiro e deixam pra vincular depois Então vamos deixar pra vincular depois O jogo começou O jogo começou Vai ter os tutoriais, né galera? Pra você que tá começando o jogo Você tem que passar o tutorial Só vou mostrar isso aqui rapidão É aqui que o jogo se passa Tudo aqui, galera Onde você quiser jogar Vai ser aqui E o tutorial tá ali Tá aí Eu tenho um vídeo mostrando como você começa o jogo Sem tá passando Perdendo muito tempo, beleza? Só olhar lá O que você acha mais pro início Então vamos aqui, galera Vamos aqui Dizer que você já jogou PTT E agora você quer vincular a conta Você vai clicar nessa catraca aqui Beleza? Vai vincar em User Center E é aqui que se passa a vinculação do jogo E onde você começa o novo jogo Ou você sai da conta, beleza? Vincular o jogo aqui Começar o novo game E sair da conta Essa tarja vermelha quer dizer que a sua conta tá em perigo Se você começar o novo game Ou sair da conta Você perdeu tudo que você tinha jogado pra trás Seus skins Para, você perdeu o jogo Saiu daqui Saiu Tem até vermelho aqui Saiu daqui sem vincular Perdeu Beleza? Então vamos lá Se você for clicar em Start New Game Começar o novo game O que vai aparecer? Vai aparecer essa opção aqui Please enter Confirme Por favor Confirme Escrever Confirme aqui dentro Você pode olhar Que aqui não tem como você clicar Você clica aqui Confirme Porque ele tá te pedindo isso aqui Pera aí Confirme Pera aí rapaz Não é assim não que escrevo Esqueci como é que escrevo Confirme Beleza? Até agora não tem como clicar Vou colocar o M Já apareceu Por que ele tá te pedindo isso aqui? Ele tá te pedindo isso aqui Porque a partir daqui Você perdeu Os seus dados Beleza? A partir daqui Não tem regresso mais Virou fumaça Você perdeu Mas antes disso Se você quer guardar Os dados que você vem Você vem aqui Em Bind Account Beleza? Bind Account Opções pra você Vincular a sua conta Você pode ver que tá tudo Bind 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 Porque você Pode vincular Eu sugiro que você Vincule Primeiro no Play Game Pra você que usa Android Pra você que usa IOS A sua conta do Android Não serve pra conta do IOS Se você Decidir mudar De telefone Para o IOS Você vendeu Seu telefone Android E quer comprar um IOS Tudo que você tinha Não vai funcionar No IOS Beleza? Se você tem Só uma conta Só Porque se você Clicou por engano Numa e desvinculou Você tá vinculado na outra Você tem uma salvaguarda Então tá Bind Tudo Bind Vamos vincular a conta Clicar aqui em Play Games Eu cliquei aqui em Play Games Galera Beleza? Né? Surgiu as opções aqui Opa Surgiu essas opções Pra me vincular Lembrando Se sua conta Já tiver Uma conta dessa aqui Já tiver sido Vinculada Né? Em algum outro game No caso do Identify Ela não vai dar a opção Beleza? Então vamos utilizar Essa aqui X2 Games Brasil Vamos vincular Cliquei ali no X2 Games Brasil Tá aí Mudou para Unbide Unbide Não tá vinculado ao Twitter Unbide Tá vinculado no Play Games Mas Unbide Tá dizendo que é pra você Se você clicar aqui Vou clicar aqui Tá vendo? Ei Unbide Você tem certeza Tal Que você quer Desvincular a conta Se você clicar aqui Vai ser uma conta Desvinculada novamente Ó Veja que não tem Nenhuma tarja Né? Tá vendo aqui? Aqui Né? No Use Center Que não tem tarja vermelha Porque sua conta Tá salva Tá vendo Sua conta aqui Se tivesse aqui no Twitter Tava aqui Twitter Beleza? Tá salvo aqui no Google Play Se tivesse no Facebook Tava no Facebook Tá aqui Tá aqui Eu apertei sem querer Então vamos lá Clicar aqui em X2Games Ó Desculpa Oh my gosh Vamos clicar aqui em Bide account Beleza? Onde tá aqui o Play Games É X2Games Brasil Essa é a minha conta Do Play Games Né? Vou clicar aqui Em Unbide Né? Ó Unbide Beleza? Você tem certeza Que você quer Desvincular? Sim Tenho certeza Galera Eu desvinculei Já não tem nada Não tem nada Vinculado Mas mesmo assim Você não saiu do jogo Então seu jogo Tá valendo Você pode sair E mudar O vínculo Você pode mudar a conta Aqui nesse Né? Nesse Nesse Bide and Unbide Você não pode Começar outro jogo E nem fazer logout Beleza? E nem fazer um restart No seu celular E nem limpar o cache Do seu celular Porque senão Você perde tudo Que tá aqui Os dados da sua conta Vai tudo por água abaixo Você já não entra na conta Beleza? Então A gente saiu Né? Como não tá vinculado Voltou a tarja vermelha Tá em perigo Então agora Eu vou vincular novamente E vou sair da conta Beleza? E vou entrar E vou começar O novo jogo Ou vou fazer logout E entrar em outra conta E depois eu sair Da outra conta E voltar pra essa conta Aqui Que o nome dessa conta Desculpa Desculpa galera Não tá vinculado Não tá vinculado É assim mesmo Então vamos vincular primeiro Vamos vincular aqui Cliquei em Bind Né? Play Games ali E tal Vou clicar aqui No X2 Games Brasil De novo Vou vincular aqui Tá vinculado Sua conta Tá segura agora Vamos sair daqui Sua conta Já perdeu a tarja vermelha Aqui Sua conta tá aqui X2 Games Brasil Tá segura E vamos fazer logout Vamos fazer logout Beleza? Fez logout Você saiu do jogo Apareceu essa tela aqui Como é que você faz? Só dá um clique aqui Vai aparecer a opção Pra você Entrar no Facebook Entrar Com o Facebook Com o Google Play Com o Twitter Ou Nenhuma Quest A conta Beleza? Vou utilizar o Google Play Pra eu entrar na minha conta Tradicional Beleza? Tá aí Vou entrar na minha conta X2 Games Brasil Desculpa X2 Games Que é a minha conta original Tá aqui Vou em Profile Profile Tá aqui X2 Brasil Essa é a minha conta antiga 70271 Beleza? Você viu que eu saí de uma conta Fiz seu logout Sai de uma conta E entrei na outra Então vou voltar aqui Tá aqui Use Center Vamos lá Pra parada de novo Vou fazer logout novamente Tá vendo que Faça você mesmo com o Edivan Então vamos fazer logout Que eu vou voltar na minha conta Do X2 Brasil Cliquei em Confirmar Já tá aqui Vou clicar aqui na tela Deu um clique na tela Galera Beleza? Vou em Google Play Isso eu tô mudando De uma conta pra outra Pra você ver Que não há muita dificuldade Nisso Vou escolher X2 Games aqui X2 Brasil Que aquela conta era Faça você mesmo com o Edivan Lima Tá aí Tá aqui Vamos aqui em Profile Agora vamos ver Que conta que é essa Profile Já é a conta 112 PTT Caixa de Força Que é a conta Que a gente iniciou O vídeo Beleza? Tá aí Ela não perdeu Porque você vinculou ela Vamos sair aqui E vamos aqui agora De novo Lá no User Center Onde é que você entra E sai da conta Tá aqui Vou fazer Logout E vou começar Antes tava Edivan Faça você mesmo com o Edivan Lima Agora já tá X2 Games Brasil Que é outra conta do Google Play Que eu tenho Beleza? Então tá aí Vou dar um clique aqui na tela Em qualquer lugar da tela Aparece novamente Vou entrar agora com a Quest Account Que é o novo game Confirmar? Sim Deu pau aqui Beleza, hein? Deu pau geral Se acontecer contigo Vamos ver o que a gente faz aqui Vou aqui clicar em User Center Não sei se foi minha internet Que foi abaixo Não, a internet tá ligada Então vou clicar aqui em User Center Vamos voltar Já tá aí numa conta nova Talvez eu que não tô sabendo a parada aqui Tá numa conta nova, né? Você pode ver que já tá aí A tarja vermelha de novo Beleza? Então vamos Acessar uma conta Fazer logout Vamos acessar a sua conta antiga Não é em Byde Vamos fazer logout Sair dessa conta Vem aqui E vamos ver se aparece A opção aqui agora Pra gente acessar a conta Aqui Google Play já tem Vou acessar a conta novamente Então tá aí X2 Brasil Vou direto aqui No User Center Pra talhar o caminho User Center X2 Games Brasil Eu voltei pra minha conta antiga Beleza? Pra minha conta que eu tinha começado Que eu vinculei E deixei ela Então eu voltei pra ela, né? Então vamos lá Start New Game Né? X2 Games Brasil Você tem certeza? Você não precisa escrever Confirme Porque sua conta já tá vinculada Entendeu? Tá fora de perigo Então vamos clicar aqui Né? Vamos ver o que acontece aqui Novo Game Tomara que aconteça, né? Aqui lá, passando Agora sim Começou, né, velho? Você viu Nadar uns borocotó ali Né? Começou a conta de novo New Game É esses errozinhos assim Que tem hora que pega a gente, né? Você começou o novo game Vamos fazer uma nova conta Quest a Contos, né? Vamos fazer aqui Não se esqueça De clicar aqui, ó Pular o tutorial Senão você tá fudido Vai perder 5 minutos aí Do seu tempo E aí Beleza, já tá, né? O mesmo blá 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 de linkar a conta Link lá, linkar Later Later Beleza? Vamos aqui no ISOCenter UserCenter Já tá aqui Né? Você conta Quest a Contos Vamos fazer logout Você tá vendo que isso aqui Tá em perigo Vamos fazer logout E entrar na conta Xtool Brasil Beleza? Tem certeza? Sim Fazer logout Já não pergunta Pra você confirmar, galera Beleza? Vamos clicar aqui Em qualquer lugar na tela Vou clicar em Google Play Vou escolher Essa conta Que é Xtool Brasil Cliquei nela E já tô nela de novo Só vou aqui Profile Tá aqui ela Lembra? A gente saiu dela Vou aqui Na catraquinha aqui Só pra gente ir pra UserCenter Vamos aqui Entra aqui UserCenter Tá aqui Xtool Games Brasil Sua conta Que você Entrou Saiu Saiu Entrou Entrou Saiu Entrou Saiu Entrou Saiu E tá aqui de novo Tranquilo De boa Beleza? E é nóis Agora eu vou Fazer um logout Aqui E vou entrar Na minha conta Tradicional Do Xtool Games Clicando aqui No Google Play Isso pra vocês Verem que A minha conta Antiga Eu entro e saio E volto A hora que eu quiser Tá vendo? Possa ser que dá Um erro um dia Pode Pode dar Uns Uns hackers Aí Entrar Aí no provedor Do game E sacanear Tudo isso Aí fudeu Perdeu tudo Beleza? Agora Se o O provedor Tiver uma cópia Um espelho Dos jogos Das contas Aí depois Ele só faz Um restart Lá E volta Novamente Tá aqui galera Pra quem conhece Xtool Games Brasil 70271 É minha conta É minha conta Tradicional É nóis na fita Se você gostou Dessa dica Se você Ficou em dúvida Deixa no comentário Se você gostou Deixa o seu like Deixa o seu comentário Também É nóis na fita Tchau Elaine Tomara que você consiga Após esse espaço E é isso aí galera Fui Tchau 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 Obrigado.